Item 7, processo R.T. 8.521.06.2011.2, recurso administrativo interposto pela companhia de eletricidade do estado da Bahia, em face do auto de infração nº 67.2011, lavrado pela SFE, referente à fiscalização para verificar a conformidade dos índices de qualidade de teleatendimento em relação às metas estabelecidas na resolução nº 363 de 2009, referentes ao ano de 2010. Diretor relato ao doutor Edvaldo Santana. Nos dias 12 e 13 de 5 de 2011, a SFE realizou a fiscalização na Coelho. A auditação foi emitida em 18 de 8, o termo de notificação que encaminhava o relatório de fiscalização que descreve uma não conformidade, não cumprimento das metas dos índices de qualidade do teleatendimento, INS e COIAB. Em 20 de 7, a distribuidora apresentou suas justificativas contra o descrito no relatório de fiscalização. Em 11 de 10 de 2011, a SFE emitiu a I, com multa no valor de mais de R$ 1,2 milhão, enquadrando a infração praticada no inciso 1 do artigo 6 da Resolução 63 de 2004, que representa a infração do Grupo 3. A Coelho, em 11 de 11 de 2011, interpôs recursos contra o AI, requerendo o cancelamento da não conformidade. Atentamente, a empresa requer a redução do valor da multa ou a conversão da penalidade em advertência. Em 4 de 4, a SFE emitiu a análise do pedido de reconsidoração do AI, que mantive a decisão. Em 30 de 4, o processo permitiu distribuído. Em 7 de 5, solicitei, por meio de minha assessoria, a Procuradoria-Geral a análise do assunto, que foi feita pelo parecer 274 de 21 de 5, 2012. É o relatório. Procuradoria. Na opinião da Procuradoria, a recorrente não logrou demonstrar, a excludente de sua responsabilidade, restando constatada e comprovada a infração cometida, de forma que, reitero o parecer da Procuradoria, opino pelo conhecimento e não provimento do recurso. A SFE, por meio da exposição no motivo de decisão de 4 de abril de 2012, posicionou-se da seguinte forma. Eu já disse no relatório, a não conformidade é uma só, que é o não cumprimento daqueles três indicadores de qualidade do teleatendimento. O INS, o IAB e o ICO. Esses índices são definidos no inciso 1 a 3 do artigo 10 da Resolução 363 de 2009. E esses índices não foram atendidos para o mês de setembro. Bom, teve casos, um deles, dois deles, né, para o mês de março a maio, julho, setembro, novembro e dezembro, e o ICO, os meses de setembro e dezembro. A empresa, em sua manifestação, não nega que tenha ocorrido a violação dos indícios de qualidade do atendimento, mas, em resumo, alega como justificativas para as transgressões as fortes chuvas dos meses de março, abril e novembro, a implantação do novo sistema comercial, que se estendeu por três meses, março a abril, ou março a abril, dá dois meses. Os períodos atípicos em dias típicos... Isso foi de 1º de março a 30 de abril. Ah, não, de qualquer maneira... Não, não tem jeito. Mas tudo bem. Os períodos atípicos em dias típicos, no mês de julho, junho, setembro e dezembro, a atuação nos dias 7 e 24 de novembro de 2010. O esquema regional de alívio de carga, que é o ERAG, incêndio que desativou a maior central de telecomunicações da OI, no dia 21 de 12 de 2010. A SFE, na exposição de motivos para o AI, informou que os dias atípicos foram desconsiderados do cálculo e, mesmo assim, os índices INS, IAB e ICO permaneceram violados para os meses apontados pela fiscalização. A SFE também entendeu, relativamente ao incêndio que desativou a central de telecomunicações, que, tal fato, constituiu ocorrência extra ao sistema técnico comercial da Coelho, afeta diretamente ao sistema de telefonia. Por isso, para ser considerado de atípico, a distribuidora deveria ter apresentado relatório específico da empresa de telefonia, relatando as consequências detectadas no serviço de telefonia. Em sua defesa, a Coelho apresentou o termo de compromisso de ajustamento de conduta firmado pela OI, Telemar e o Ministério Público do Estado da Bahia. Entretanto, não é possível saber sequer, pelo TAC, quais as localidades que tiveram os serviços de telefonia interrompidos pelo incêndio. Entendimento telefônico é, pelo próprio estímulo que é dado pelas distribuidoras, o principal meio de acesso do consumidor ao concessionário, razão pela qual o potencial ofensivo não pode ser considerado como pequeno, a ponto de converter a multa pecuniária em advertência. Entendo que a dosimetria aplicada pela SFE, que, na realidade, nesse caso, é uma equação, conforme o detalhamento que consta na expulsão do motivo, está adequado e corresponde a 0,0298% do faturamento da recorrente, de um máximo de 1%. A dosimetria obedece com precisão aos critérios e parâmetros estabelecidos na nota técnica 005 de 2010. Procuradoria, no parecer 274, fez o análise dos pleitos da recorrente, refutando cada um dos argumentos. Ao final, concordou com a SFE. Nesse contexto, a Procuradoria também entendeu que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados e atendidos, sendo a multa adequada, não cabendo qualquer modificação. Diante do exposto, que, quando o processo 48.500.0021.06.2011.02, voto por conhecer no mérito negar o provimento ao recurso da Coelba, mantendo na íntegra o AI-067-2011, com multa de R$ 1.249.929, que deve ser atualizado nos termos da legislação vigente. É o voto. Que é em discussão? Em votação? Em voto com o relator. Também em voto com o relator. Também em voto com o relator. Decidiu por conhecer no MNH o provimento do recurso interposto pela Coelba, mantendo na íntegra o AI-067-2011, levado pela SFE, com multa de R$ 1.249.929.00.